O que é o que é o que é o que é a pregação? E ela, na verdade, teria que ser comunicada à instituição que ela já está recuperada e que ela não precisa mais daquele benefício. Mas em vez disso, o que é que ela diz aqui? Olha, Deus foi misericordioso e o pessoal não procurou saber e eu estou recebendo. Aí está recebendo, está pregando, está ganhando dinheiro da pregação, está ganhando dinheiro do benefício e ela está boa. Ela assumiu o papel dele de ter um padrão moral, que a vossa justiça, preste atenção, que a vossa justiça exce a justiça dos fariseus. Jesus, ele tinha um problema dos fariseus porque ele falava e não vivia, esse era o problema. Inclusive, a ética que os fariseus seguiam não foi criticada por Cristo. O que foi criticado foi hipocrisia, que a hipocrisia é o artista, né? Ele faz, ele tem um papel que ele não vive. Esse é o problema. Agora, com relação aos padrões éticos e morais dos fariseus, Cristo disse que a vossa justiça exceça a dos fariseus. Ou seja, você tem competência para exercer, está certo? Esse padrão ético moral e não exercer apenas para mostrar para os outros, mas ser de fato. Está certo? Você tem condições de ser isso, não só de parecer. E é onde você vê, Cristo, por exemplo, nasce só como um tributo. Chegar até Cristo e falar, ó, o teu mestre não pagou. É o tributo da alfândega, né? Que a Palestina estava dividida em regiões. Então, você tinha Traconíde, você tinha Decápolis, você tinha Galiléia, você tinha Judéia, Pereia, né? Tinha diversas regiões. E, em algumas situações, para passar de uma região para outra, você pagava uma taxa, uma alfândega, né? E é o que acontece. Jesus transitando nas missões, em algum momento, ele passou uma fronteira dessa, né? E aí, os funcionários, que nem Mateus foi um funcionário deles. Mateus foi um funcionário de alfândega. Ele percebeu, ó, o pessoal foi, transitou, agora está voltando. Tem que pagar a taxa, né? Porque está, estava aqui na fronteira. E aí, os funcionários chegarem e veem, e falam, ó, teu mestre não paga? A taxa. Não paga. E aí, Pedro chegou, quando Pedro chegou, onde Cristo estava, Cristo primeiro já abordou ele. Fora, o que dizem, né, acerca dos filhos dos reis? Eles pagam os tributos? Não, eles estão dispensados dos tributos. Cristo estava criando, primeiro, essa justificativa. Se os filhos dos reis da terra não pagam os tributos, por que que o filho do rei dos reis, o filho do Deus Todo-Poderoso, ia pagar? Essa seria a lógica natural, né? Toda vez que Cristo falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai lá até o mar, vai pescar, no texto você vai tirar um estático, que era uma moeda de alto valor, e você vai pagar o mesmo tributo seu. Presta atenção, Jesus é filho de Deus, é o logo de mim para encarnado. Ele é o criador de tudo. Ele criou o alfandegado, ele criou a alfândega, ele criou o império, ele criou a terra, ele criou o universo, ele criou tudo. Então, tudo que está aí dele, esse conjunto, é criado por ele. Só existe por causa dele. E mesmo assim, ele veio aqui e submeteu algumas regras. Para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Para que não haja escândalos, para que não haja vergonha. Uma das coisas que a igreja tem faltado muito é nessa época horizontal, que tem causa de escândalos. E aí, a educação cristã, ela vai, muitas das vezes, ela vai se voltar, não só para questões religiosas, mas para questões sociais. Ensinar o Cristo a ser um cidadão, que às vezes não aprende em casa. E mesmo que tenha aprendido, aí ele vai passar a sua ótica. Você agora vai cumprir essa regras, essa regras, para você criticar a Deus. Para você constar que pode ser cédia. O testemunho, meu irmão, o testemunho. E aí, quando a igreja assume esse papel da sociedade, ela transforma a sociedade. Agora você tem, a pessoa está na igreja, ela pula, ela roda, ela dança, ela canta. Só que quando chega lá fora, ela mente. Quando chega lá fora, você fica encontrado com ela, mas não vale nada. O pessoal que chega na hora não cumpre aquilo que é o papel dela. Não paga. Eu já ouvi falar de pessoas que estão caotas em uma cocina. Tem condição. O que você espera de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa, era bom que ela não falasse o Evangelho. É bom que ela fizesse conta que ela não é Evangelho. Por quê? Porque ela... Aleluia. Por quê? É. Combinado. Uma pessoa dessa, ela envergonha o Evangelho. Esse é o problema. Então, você tem algumas pessoas que estão, de fato, comprometidas com o que estão fazendo, só que você tem um grupo que está colocando tudo a perdida. Que estão crentes nominais, até. São crentes de empolgação. E aí, quando essas pessoas começam a atuar na sociedade, elas começam a destruir por onde elas passam. Vocês tiveram, com certeza, a experiência de trabalhar num lugar onde antes de você passou um crente atrapalhado lá, tribuloso, né, todo desconvertido e fez, tá, pintou e bordou e você pegou e ficou pra você. Aquela dica. E eu, que eu fiquei no lugar, pode falar. Não faz. Motivado pelo amor, não será perfeito. Então, tem que ter a motivação correta do que está fazendo. É verdade. A motivação tem que ser correta. E aí, a igreja, muitas vezes, ela precisa prestar mais atenção nessa ética, nessa ética horizontal, para que os crentes possam não disparar seu testemunho com um mau comportamento. Ela foi tentar consertar uma coisa de última hora. É aquilo que ela devia ser feita ao longo de todos os períodos, né? Tudo está. Agora, você morar no momento em que ele tem que ficar muito forte, você é cristão, você é um TV, eu, por mais que não seja alguém, vai precisar, é. E uma coisa que... Uma coisa que o cristão tem que tomar consciência, às vezes, é evangélico, é que, pelo fato de ser evangélico, isso não o torna melhor para as outras pessoas. Porque ele é um pecador remido e as pessoas são pecadores não redimidas. Mas ambos são pecadores. E o valor dele está em Cristo Jesus. E Cristo morreu por todos. Então, Cristo dá valor àquele que está fora como dá a você. Então, o cristão não pode ter essa questão de superioridade. E acha que ele é melhor que os outros e, por isso, ele tem que se isolar. Pelo contrário, ele tem que demonstrar a educação. Ou se ele se isolar pela questão da santidade. Exatamente. Ou se... Com isso, que a fé dele não mudou a sua vida. A fé simplesmente virou um discurso na boca dele. Mas não mudou a sua forma de agir, a forma de interagir. Então, tem essa questão da mística, pode falar. Aperfeiçoalmente. Generalizar os casos negativos. Tem muita gente boa. Tem muita gente avançada. Tem muita gente evoluída. Muita gente correta. A gente tem que pegar as pessoas que são exemplos e colocar elas no centro. E dar forma a elas. Porque o pessoal está no foco muito em quem? Artista, pregador famoso, pessoas da mídia. Essa galera, muitas vezes, tem que ver. Eles só estão aqui no papel ali. Você tem que pegar, por exemplo, uma irmãzinha de titulação. Que não sabe pregar. Mas ela não é um exemplo de vida. Ela manifesta amor pelas pessoas no bairro dela. Pronto, a irmãzinha. É uma pessoa que é idosa, mas é ativa na igreja. E manifesta amor pelas pessoas em volta dela. Traz pessoas para a crise. Agora, a gente coloca a crise no centro do exemplo. E às vezes, vai precisar de uma questão que você precisa. Então, tem que chamar para vocês quem é o exemplo. Não é quem é. Tem uma coisa que acontece com isso aí. É que é assim. Tá. Foi o exemplo que Cristo colocou. O padrão é esse, ó. É isso que eu vejo que você faça. Quem precisa de você? Quem precisa de você é o seu próprio. Então, até aqui. Uma primeira... Meu irmão, sem precisar de um conselho, ele conta de você. Sem precisar de um apoio. E o que acontece é, muitas das vezes, a nossa pregação precisa afetar essas essências. É, exatamente. Tirar as razões de conforto. Essas pessoas, por exemplo, têm um ponto em comum com elas. Um ponto que a gente pode dialogar com elas. Por exemplo, essas pessoas acham que elas servem a Deus. Então, as pessoas, às vezes, são brutas, são terríveis. São pessoas que, assim, causam falta de ser muito terríveis. Mas, na cabeça dela, ela serve a Deus. Então, fala, ó. O Deus que você serve, Jesus Cristo, tá? Ele disse o seguinte, ó. Que ele dá muito valor a pessoas que realizaram obras por pessoas que, de repente, estavam perto dela. E que ela nem conhecia direito. Mas que, para Jesus, tudo ela fez por elas. Como tudo ela fez por ele mesmo. Quando chegou o dia da retribuição, o Senhor Jesus Cristo chamou o grupo daqueles que ia premiar. Ele disse, olha, estive nu e vertiste. Estive preso e fosse viver. Estive doente e me visitaste. Engraçado que essas pessoas disseram assim, Senhor, quando estivesse nu, quando estivesse preso, quando estivesse doente. Aí ele falou, quando fizeste a um deles, fizeste a mim. Então, quando você faz uma pessoa dessa, se atende à necessidade de uma pessoa dessa, né? Você está fazendo como se estivesse falando da Cristo. Cristo recebe como se fosse para ele. E vai distribuir a você como se fosse respeito diretamente a ele. Então, quando a pessoa dessa é conscientizada, você bate na consciência dela com esse tipo de mensagem, Talvez ela comece a se interessar em ser alguém melhor. Em ser alguém que causa a diferença de ele. Eu acredito que vai, mas a senhora tem. É porque ela tem que ver a obra dela como se estivesse fazendo diretamente para Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou aproveitar a sua história para passar um comercial. comercial, não. Foi um vídeo que eu vi, que eu achei muito legal. Então, o que a gente discutiu hoje foi isso aqui, ó. Convivendo com Deus e com a humanidade. Adianta você querer estreitar os seus dados de relacionamento com Deus. Você é uma pessoa mística, uma pessoa profunda, uma pessoa espiritual, que ora cinco horas por dia, que tem os nomes do Espírito, mas você não sabe traduzir isso num convívio com a humanidade? Então, você é uma pessoa extremamente profunda e espiritual, só que você deve estar no céu. Toda a questão é essa. Você está aqui. Agora é tudo novo. Você pega o ônibus, você vai na padaria, a pessoa deixa você lá em pé, juntado, né? Você vai ter paciência ou você vai soltar o cachorro. Desde um dia que eu fui pegar o ônibus, se eu tivesse uma metralhadora, eu tinha que entrar. Depois que eu consegui pegar o ônibus, eu parei e pensei, eu falei, meu Deus, eu me irritei tanto por causa disso, dessa bobagem, porque o cara foi embora, ele me pegou. Paciência. Mesmo que ele me viu e passou, paciência, e daí? E daí que aconteceu essa situação? Imagina se eu tivesse, eu cruifiquei a Deus porque não abri a boca, fiquei na minha, fiquei quieto, mesmo fervendo de raiva, mas me segurei. E aí, quando passou essa situação, eu falei, meu Deus do céu, eu ia dar o mau testemunho por causa disso? Dentro da bobagem? Dentro da liberdade, vai para aquelas pessoas mais idosas, do interior do Nordeste, que normalmente são pessoas honestas, respeitadoras. Padrões. Padrões morais. Isso aí. Padrões morais, mas na mente não se bate, na mente pessoal. Aí pega, aí pega esse exercício que ele ganha. A pessoa vai olhar em piscina o evangelho dele e ele não vai ver Deus, né? Não vai ver Jesus, né? Falando, eu fiz Jesus, fiz você, com essa sota atitude, ele acaba num alapado. Por exemplo, a pessoa tem padrões morais, que ela recebeu de família. A partir daquilo que ela recebeu. Aí vai, aí ela tem riscos, né? Pra encerrar, uma coisa muito bonita que eu vi, que falou sobre paciência, foi um senhor, um homem, e um idoso do lado dele, que no caso era o pai dele. E aí o idoso já tava naquela fase, né? Ela usava um passarinho e tal. E aí, pô, dá um passarinho ao idoso que ele usava o filho. E o que que é isso aí? Aí o filho falava, é um pardal, hein? Aí, passarinho de novo, aliás, não passa, só que ele distraía de vez que ele tá no outro. O que que é isso aqui? É um pardal, né? E aí, distraía, aí daqui a pouco, terceira vez. O que que é isso aqui? Aí, eu já te falei que é um pardal, você é surdo, você não tá prestando atenção. É um pardal, é um pardal, o cara falava com braços raros, um árbitro, né? Aí, ele foi lá dentro, né? Pegou lá as folhas que ele tinha guardado, trouxe e mostrou pro... Falou, ó, olha isso aqui. Aí o cara olhou assim e falou, o que que é isso aqui? Aí ele falou, isso aqui é um desenho que você fez, né? Quando eu era criança. E ele fez um desenho porque eu expliquei pra você, mais de quantas vezes você quiser, você expliquei pra você que isso aqui era um pardal. E aí, ele fez um desenho, um menino fez um desenho para a criança, né? Porque o pai dele explicou várias vezes pra ele que aquilo era um pardal. Ele me atendeu com o seu pai. Teve paciência com ele. Agora, na hora do retorno, né? O cara não teve a devida paciência que ele devia ter em função das necessidades da pessoa que estava peritando. Então, que é, não vai ser fácil você conviver com as pessoas. Não vai ser fácil você ter paciência com as maninhas delas. Não vai ser fácil. Mas, se você tiver, você vai ganhar, né? Se você tiver, você vai comunicar a mensagem do evangelho. Inclusive, uma coisa muito bonita que eu ouvi, é que você deve pregar o evangelho, né? Se necessário, com palavras. Prega o evangelho. Se preciso, com palavras. Porque o primeiro é a atitude. O primeiro, né? É o exemplo. Então, pregar o evangelho como? Quando você pegar um tronco a mais, você devolver, né? Prega o evangelho como? Se chegar no ambiente da contínua. Prega o evangelho como? Você ir no banheiro, só fazendo necessidade de sair, e o homem está lá orando dentro do banheiro, atrapalhando as outras pessoas, né? Prega o evangelho com a vida. Prega o evangelho com a vida correta, né? Agora, se a igreja, ela não atentar a necessidade de formar cidadãos, a mensagem dela sempre vai ser atrapalhada. Ela prega muito bem, mas as pessoas que recebem a mensagem, chegam lá fora e estragam a sua mensagem. Porque a igreja não cresce. Não cresce. Fica sempre atrapalhado, fica sempre, né? Vamos encerrar com a irmã de Jesus. É mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.